Ele, das Montanhas, o roqueiro das Montanhas, vamos dizer a guitarra nova dele com a bilhão, olha só Ele sempre... E vem aí Jean-Pierre Lapite, da Louisiana, o navegador dos sete mares, o navegador dos sete mares Você sabe, ele veio para a luta livre, para vingar os seus ancestrais Olha a cara dele, pessoal, é uma parada dura, que você vai curtir aqui, esse ringue vai tremer, hein, Bob Léo? Vai mesmo, olha a bandeira dos piratas, é um grande lutador Jean-Pierre Lapite Realmente, hoje, abrimos com chave de ouro, não é, Valadares? Aí está Jean-Pierre Lapite Já soou o gongo, hein? Já soou o gongo, vai valer um combate, prepare o seu coração, hein? É uma luta que não tem coré, coré Vai para o clichê, no primeiro momento, chegou na chave ali de cintura, repare só Vai forçando o primeiro, o roqueiro das montanhas É uma luta de dois gigantes, hein? É, mas o roqueiro das montanhas é bem mais forte que o Jean-Pierre É, mas bem mais forte do, da circunferência, né? Você está dizendo É, mas ele é bem... Da circunferência, é E olha só, ficou sentindo o Jean-Pierre Lapite já Foi para fora, olha, olha, olha Balançando a rozeira, vira só Uma bomba, uma bomba do roqueiro das montanhas Jogando esses gigantes Jean-Pierre Lapite para o Ligue E pede o apoio, né? E a galera fica toda com o roqueiro das montanhas Que vai lá e busca do lado e fora, olha só Passa a roda gigante, botando ele pra dentro do Ligue Está sentindo as costas, batendo firme no tablado Começa muito bem o combate, o roqueiro das montanhas Olha só, quando ele prega ele no corner Aprendeu muito o roqueiro das montanhas Está todo mimando a luta por enquanto, hein? É, ele aprendeu muito Antigamente ele jogava e corria em cima Agora não correu mais Ficou paradinho, esperando a reação do Jean-Pierre Olha lá E agora ele passa direto E olha como ele pega e joga a cabeça do homem Acabei de falar, ele cometeu o erro Ele cometeu o erro, na luta livre não pode errar Na luta livre não pode errar Começa o contra-ataque de Jean-Pierre Lapite Já o terceiro, a terceira machadada E agora ele usa a corda e não pode Olha só, ele prepara para fazer o golpe cruel que ele dá Bate em cima para quebrar, para quebrar ossos Olha como ele se manda Está sentindo o roqueiro das montanhas Mas não é possível, ele está preso lá e o juiz não faz nada Olha a Jean-Pierre Lapite na recuperação e olha a cara do roqueiro das montanhas Vai de novo, aí ele pegou Ficou preso e o roqueiro das montanhas conseguiu Quase, quase que no contra-golpe lá o Jean-Pierre Lapite faz os três segundos Caiu o Lapite Está mostrando a torcida calar a boca E a torcida gritando rock'n'roll, rock'n'roll Em homenagem ao roqueiro das montanhas Olha só a batida no tablado Com a cabeça do homem, do roqueiro das montanhas Nossa mãe, agora foi uma bomba, olha só Dois cruzados, dois cruzados Uma tortura que submete agora ao Jean-Pierre Lapite e ao homem das montanhas Olha como ele bate na linha de cintura E aí o homem das montanhas Que tem muito força, ele assimila o volto Olha como ele se recupera, já fez o balão e a galera rindo à toa, rindo à toa E você acompanhando em casa, esse super cat vibrando também Olha o que ele vai fazer, baladário Ele vai lá na segunda porra Tem muita agilidade apesar do peso dele, hein Olha aí Mas é só falar, né É, telegrafou, né, que ia fazer isso Telegrafou Jean-Pierre Lapite Que é um lutador experiente também, né Aí ó, diz que agora acaba a luta É aquela da espadada do pirata Vamos ver, será que é o final do... O que é só de novo, o anjo que ele faz, vai acabar a luta Acabou Essa não tem coré-coré Jean-Pierre Lapite Deixando a luta Foi mobilização de pernas e um encostamento no esparado Aí está Jean-Pierre Lapite vencendo a luta E aí